Rápido, eu quero falar com você sobre uma atitude que eu acho essencial para todos os praticantes de Reiki. Então, se você já é praticante de Reiki, escuta muito bem isso. Mas antes disso, eu quero muito agradecer a você, inscrito fiel, que está aqui sempre no nosso canal, comentando, compartilhando, entregando esse vídeo para outros amigos, que isso agrega muito, isso faz com que a nossa humanidade se expanda e evolua cada vez mais. Logo, se você não é praticante de Reiki ainda e quer se tornar, aprender a ter mais harmonia, recuperar a sua saúde, equilibrar suas emoções, desenvolver o seu lado espiritual, eu recomendo que você faça o curso de Reiki. Eu temos aqui um curso muito bom, curso de Reiki integrativo. Se você quiser saber mais, acesse cursodeReiki.me Bom, a questão que eu quero falar para você, que é muito importante, é sobre uma única palavra. Se chama arrogância. Se chama também ignorância. Eu já vi muitas pessoas, muitos praticantes de Reiki, muitos mestres de Reiki com essa atitude. E essa atitude, eu falo para você, é uma das piores que nós, seres humanos, podemos ter. Eu sei que nós somos seres humanos, que nós somos falhos, mas nós não devemos ter essa atitude. Impede de você ter muitos resultados. A mente fechada para novas ideias impede de você não desenvolver o melhor da sua vida. De você não realizar o seu propósito. E eu falo isso para você porque muitas pessoas acham que o Reiki é simplesmente tudo para a volta dela. Mas não é. Não é, amado. Existem muitas coisas que nós devemos compreender. Além do Reiki, o Reiki é uma ferramenta que foi redescoberta há pouco tempo. E que a cada dia que passa vamos descobrindo coisas novas. Até hoje eu estou aprendendo. Por que você não pode também aprender até hoje? Por que você não pode reciclar seus conhecimentos, aprender coisas novas, ter novos pontos de vistas? E eu falo isso porque muitas pessoas são absurdamente terríveis em questão disso. Tem uma vez que eu mandei um e-mail para a minha lista do WhatsApp e também lá no Gmail. E a pessoa me respondeu o seguinte. Ah, Gabriel, eu não preciso desse conhecimento. Eu sou mestre de Reiki. Eu falei. Tudo bem. Não vou te enviar mais e-mail para você. Já que você sabe de tudo e que acredita que mestre de Reiki não precisa aprender novamente. Reciclar e ter paus pontos de vista. Beleza. Aí eu te pergunto. Como que aquela pessoa sabe realmente de tudo? Se muitos dos conhecimentos que eu trago aqui são conhecimentos que eu desenvolvi. Que eu experimentei e que muitas vezes foi canalizado. Pensa um pouco disso. Bom, esse é um vídeo rápido somente para reflexão. Se você gostou, deixe seu like. Me fala o que você acha sobre isso. Se você ainda não é Reikiano, vai lá e se inscreva no nosso curso de Reiki. Eu tenho certeza que você vai ter uma orientação boa. E eu vou estar segurando as suas mãos para que você tenha bons resultados. Beleza? Gratidão. Muita paz. Muita luz. Namastê. Amém. 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 Obrigado.